Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com o Fábio Renner, diretor da Rádio Acústica, que está nos brindando hoje na cidade de Itapes, com o programa ao vivo, o programa do Voltaire, de todos os sábados aí, ao vivo. Fábio, primeiramente eu te pergunto, conta pra nós desse Acústica itinerário aí, a Acústica vai andar aí nas praias da nossa região, explica pra nós esse programa, depois fala um pouquinho mais da Acústica. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, boa tarde a todo mundo da Lagoa TV, obrigado pelo convite de estar aqui junto também. É um projeto de verão que nós fizemos, chama-se Acústica 97 Graus. Então nós vamos dar uma banda esse ano em três praias, aqui em Itapes, Arambaré e Cristal. A gente leva alguns parceiros nossos e, se possível, a gente leva o programa ao vivo. Aqui tínhamos toda a estrutura, que é a Conecto Sul, que nos ajudou a montar aqui. Então nós estamos transmitindo através da Conecto Sul para toda a região onde a Acústica atende e também o programa está sendo feito algumas lives ao vivo também. É uma forma de integrar e de nós ouvirmos o pessoal aqui de Itapes, se conhece a rádio, não conhece, por que gosta, por que não gosta e se fazer presente. Eu acho que é tão importante como o trabalho da Lagoa TV, que eu seguido estou vendo o trabalho de vocês, que vocês foram pioneiros na área de televisão. Isso é uma coisa muito legal, democratiza as pessoas aqui de Itapes participar, debates esportivos, debates políticos, essas coisas todas. E a Acústica FM, obviamente, se espelha em sucesso como o de vocês, assim também tentando buscar o seu público, o público do rádio, né? E é tão bacana a gente ver que o público gosta de ver as emissoras, ver as rádios participando de eventos como esse. Fábio, qual é o segredo da Acústica? Porque a Acústica nasce lá no meio da... Tinha a Rádio Camacuense, tinha a Rádio Meridional, e a Acústica surge há nove anos atrás, se não me falha a memória, e vem num crescente, cada vez mais, eu vi que a Acústica está cheia de planos agora para 2019. Qual é o segredo da Acústica? Olha, nós temos muito foco lá, a dedicação é impressionante da equipe também, isso é uma coisa que eu tenho que enaltecer sempre. Nós temos uma turma muito boa, que pega junto, que ama rádio, isso é uma coisa boa. E nós ao longo desse tempo todo, vai fazer agora nove anos, dia 23 de fevereiro de 2019. E a gente foi percebendo que o mercado evoluía para alguns lugares, né? Então nós estamos se adequando, a cada ano que tem, nós mudamos a programação, mudamos o tipo de conteúdo, saímos um pouco da música, entramos mais no news, buscamos também os nossos patrocinadores, o que eles gostariam de ter na emissora deles como patrocinadores. Vamos ao público, nós temos essa presença muito forte na cidade, o que o público quer que uma rádio faça? Então eu acho que o sucesso é nós permitirmos que muita gente converse conosco, se sugira, que nos ajude, que nos dê orientação. Mas eu acho que é importante essa triangulação, é a população, a equipe e a direção da rádio que trabalham juntos. Fábio, ao longo desses quase nove anos, a Acústica vem ampliando o seu sinal. Qual é o próximo passo, até onde, qual é o raio que a Acústica já está atingindo a partir de Camacuã? Bom, até hoje nós estamos assim, com em algumas cidades um sinal fraco, em as cidades mais longínquas. Mas a princípio nós temos sinal abrangente em 14 cidades. Isso que nós estamos com uma potência liberada hoje de 1 kg. Mas nós já estamos com autorização, já estamos com cotação de equipamentos. Em 2019 nós botamos 5 kg na antena, trocamos o sistema de radiação também, são antenas novas, que vai poder nos permitir a chegar em lugares muito mais distantes e com muito mais solidez. E eu acho que isso é importante para quem gosta de rádio como nós, é de tu ter um rádio que tu possa escutar na praia, no acampamento, na empresa, e além de todos os outros canais que nós também hoje transmitimos que é a Acústica, que é o site da Acústica, nós transmitimos via o nosso aplicativo. E também quando nós estamos na live do Facebook também, o pessoal pode ver e ouvir a Acústica FM. E o legal, vou contar para vocês assim, muitas pessoas que saem de Camacó para morar fora, para viajar, para passar férias, eles continuam ouvindo e dando depoimento de onde estão. Então, vários depoimentos de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Nordeste, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, são pessoas da nossa região, que saem daqui e com carinho levam a nossa emissora junto. E de alguma forma querem saber o que está acontecendo na região. É, inclusive assim, motoristas de caminhão estão nos colocando agora nos aplicativos, e como tem alguns postos que liberam a internet para eles, eles conectam através da Acústica, que é uma rádio que eles conhecem bem aqui da nossa região, e nos colocam um depoimento, olha, estou aqui na Seasa do Rio de Janeiro, pronto para descarregar ou pronto para carregar, estou aqui com vocês. Então, eu acho isso, a coisa mais bacana que tem é essa reação do público voluntariamente com o trabalho nosso. Que legal, Fábio. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E longos anos aí para a Acústica e, se possível, sempre uma parceria com a Lagoa TV, que uma, podem caminhar tranquilamente lado a lado. Com certeza, eu sou fã da Lagoa, eu tenho no meu celular o dispositivo ali, que toda vez que entra a live da Lagoa TV, no meu aplicativo desperta, e, se eu tenho tempo, já estou escutando o programa, curtindo. Porque eu acho que é importante nós valorizarmos as emissoras da nossa região, de televisão, de internet, de rádio. Isso é importante para nós democratizar as notícias, as ações, e, principalmente, valorizar a nossa região da Costa Doce, que é tão importante. Música 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 Música